No passado mês de setembro, mais de 81% do território de Portugal continental atingiu a seca severa e 7,4% a situação de seca extrema, de acordo com a informação prestada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera. A perspetiva é de que esta situação pode continuar nos próximos meses. Já tivemos memória de anos difíceis do ponto de vista da seca, como os de 2005 ou 2012, mas este mês de setembro foi o mais quente desde o início da década de 30 do século passado. Em bom rigor, este país sempre se confrontou com problemas de seca, mas a intensidade que esses períodos de seca estão a atingir é que torna o fenómeno bastante preocupante. Nada, contudo, para que não estivéssemos alertados. Com efeito, é do amplo conhecimento público que uma das consequências do aquecimento global do planeta é a recorrência dos excessos e extremos climáticos. Existem estudos que incidiram sobre o território nacional que dão conta da preocupante fatia dos nossos solos que pode vir a ser afetada pelo agravamento do aquecimento global. Nos últimos 50 anos, a temperatura média em Portugal aumentou 1 grau. Se recordarmos que o Acordo de Paris prevê um aumento não superior a 1,5 grau em relação ao período pré-industrial, para que se possa travar ou aligeirar os efeitos mais nefastos das alterações climáticas, percebemos como aqueles valores são significativos e preocupantes. Também nos últimos 50 anos, a precipitação em Portugal está a decrescer em média 4 centímetros por década, o que não é insignificante. Neste quadro, este outono absolutamente anormal tem gerado consequências que nos devem alarmar num sentido proativo. Os agricultores salientam que não se lembram de um ano tão dramático para as suas explorações agrícolas, como este, quente e seco, estando a ter prejuízos imensos. A menor produção agrícola, para além dos impactos sobre a subsistência de muitas famílias que vivem da agricultura, obriga à importação de alimentos, agravando por via do seu transporte as emissões de gases com efeito de estufa. Estas mesmas características climatológicas criam condições propícias também para o problema gravíssimo dos fogos florestais, que para além da tragédia que têm constituído para tanta gente e para o país, libertam emissões de gases com efeito de estufa em quantidades alarmantes. A falta de água, por seu lado, remede o país no âmbito da rede eletroprodutora que está a dispor para as centrais termoelétricas a carvão e para as de ciclo combinado a gás, fazendo crescer em volume considerável a emissão de gases com efeito de estufa. Acresce-se tudo isto que, incompreensivelmente, noutros setores determinantes para diminuir essas emissões de gases com efeito de estufa, como o dos transportes, não se trabalha para acrescente e ininterruptamente prestar uma oferta eficaz. Veja-se, por exemplo, o que de um modo absurdo se passa atualmente com a Soflusa e a Transtejo, cuja frota diminuiu, tendo-se com o anterior Governo PSD-CDS, feito cortes substanciais no pessoal, material e reparação. Fruto de má gestão, os barcos ao dispor não chegam para assegurar o transporte de passageiros que é necessário. A Soflusa pede, inqualificavelmente, aos passageiros para não procurarem esse transporte fluvial em certas horas de ponta. E a sobrelutação e o caos são de tal ordem que muitas pessoas se veem obrigadas, obrigadas a usar o transporte individual. É assim que queremos contribuir para diminuir o impacto das alterações climáticas? Mas, senhoras e senhores deputados, isto é um assunto muito sério. Mitigar o fenómeno do aquecimento global e trabalhar na vertente da adaptação do país a essas situações climáticas extremas é fundamental. Nós temos muitas comissões, muitos planos e programas, mas o problema é que a sua aplicação prática deixa muito a desejar. Por exemplo, quantas vezes o PEV trouxe ao Parlamento a necessidade de se cumprir o Programa Nacional para o uso eficiente da água, de modo a reduzir o desperdício e a gerar uma efetiva atitude individual e coletiva de poupança no recurso fundamental que é a água. Mas há sistemas de abastecimento da água que continuam com percentagens muito significativas de perdas no transporte. Continua-se a ver regas automáticas que, em vez de regarem as zonas verdes, inundam os passeios num desperdício atroz. Continua-se a anos luz do necessário aproveitamento de águas pluviais e até de águas usadas e tratadas para dar resposta aos múltiplos usos de água. Em pleno século XXI continuamos a usar água da rede em massa para regar jardins e outras superfícies e solos. O Programa existe. As medidas necessárias estão elencadas, mas falha a sua aplicação prática. Ao nível energético também há passos que tardam em ser prosseguidos. É preciso apostar na eficiência energética. Este é um passo determinante onde existe uma margem enorme para poupar energia. Mas para isso precisamos de apostar numa boa rede de transportes coletivos e não em ofertas de transportes que deixam as pessoas a piadas. Também na área da eletroprodução, os verdes vão batalhar neste próximo Orçamento de Estado para que neste país, ao nível energético, a microprodução seja incentivada. Temos de deixar de depender do carvão para gerar eletricidade. E nesta situação de seca em particular, o PEF considera que não é possível esquecer a agonia em que se encontram tantos pequenos agricultores. Nesta situação, a solução está em disponibilizar recursos e apoios complementares e não em antecipar apoios que depois não terão mais à frente e com os quais contavam. A falta de água está a comprometer uma série de culturas e a criação de animais. Situações extremas requerem respostas excepcionais e não o reajustamento de calendários para apoios financeiros. Mesmo para terminar, Sr. Presidente, relativamente a esta questão da seca severa e extrema que o país enfrenta e tendo em conta a preocupante evolução da situação, os verdes tomaram hoje a iniciativa de dirigir uma proposta para a vinda dos Srs. Ministros da Agricultura e do Ambiente às Comissões Parlamentares respectivas, para prestarem esclarecimentos devidos e para podermos todos em conjunto discutir soluções que se impõem a um país que já vive na pele as consequências atrozes e concretas das alterações climáticas. Muito obrigada pela tolerância. Muito obrigado, Sra. Deputada.